Música Quem mora nessa parte baixa do residencial Real Conquista 2, também conhecido como Módulo 9, já não sabe mais a quem recorrer. Desde que essas famílias mudaram pra cá, vem convivendo com a poeira na época da seca, a lama e os buracos nessa época de chuva. A situação é tão preocupante, que a gente está vendo imagens aí, a dificuldade para as pessoas andarem a pé, passarem de moto e até mesmo de carro. Aqui por tantos buracos que tem aqui no setor. A situação aqui só não está pior, porque os moradores acabam jogando lixo e entulho, principalmente restos de materiais de construção, como a gente pode ver aqui. A erosão e os buracos vão se abrindo, a ponto de muitos moradores terem até dificuldades para entrar em casa. Olha o tamanho aqui dos buracos, ali na frente também tem, só não está pior, porque os moradores também já colocaram pedaços de concreto e até capim ali para que os veículos possam passar. Os moradores estão aqui mais uma vez, o jornalismo da Record TV já esteve aqui muitas e muitas vezes para mostrar a cobrança pelo asfalto, mas até hoje providência nenhuma. Você estava me contando que você caiu com o carro aqui nesse buraco. Caí domingo aqui, a gente foi passar e o carro caiu aqui dentro. Se eu não tivesse chamado os vizinhos e até a gente estava passando na rua para me ajudar, eu tinha que ter chamado um guicho ou alguma coisa para tirar aqui. Agora, erosão aqui é um problema antigo, né? Muito antigo, a gente está aqui já há seis anos, só promessa de asfalto e nada de asfalto. Cada chuva que vem, piora a nossa situação. Vocês não sabem o que é pior, se há seca com a poeira ou nesse período de chuva e os buracos? Exatamente, a gente não sabe o que é pior. E aí é prejuízo material e prejuízo para a saúde de criança, de idoso. Se você for olhar aqui, conversar com algumas mães, quem tem criança pequena sempre está doente, porque seca é poeira que cobre tudo, você não consegue enxergar. E nessa época, é essa buraqueira que você está vendo, mato. Então aqui está difícil para a gente, a situação aqui está bem complicada. Eles só prometem o asfalto, mas nunca chega esse benefício aqui. Nunca vem. Eles vêm aqui, prometem, aí eles trazem uma máquina aqui, jogam uma terra bem aqui mesmo. Toda vez, eu duvido, se quando passar essa reportagem, eles não vão mandar uma máquina bem aqui, jogar uma terra, passar aqui. Quando vem a chuva que vem lá do asfalto, a enxurrada, aqui parece um riacho. Só terra vocês não querem mais? Não, só terra a gente não quer mais, porque não resolve, fica pior. Cinco e meia da manhã, tem umas meninas que pegavam, as minhas meninas pegavam aqui. Quando eles jogam aqui, a gente atola aqui, a maior dificuldade. Olha ali para você ver, a dificuldade que os veículos têm para passar, o motorista tem que ser bem habilidoso. E olha aqui ali, jogaram até concreto, entulho ali para tentar passar. Olha ali, o motorista tem que ser bem habilidoso para conseguir passar. E olha que os moradores estavam me contando, que essa rua aqui está até melhor, tem outras piores que essa aqui. Piores do que essa aqui. Agora, essa mata aqui, vem trazendo problemas, inclusive cobras que estão entrando nas casas. Sexta-feira, meu marido estava lá no fundo do quintal, ele deu com a cobra, ele matou a cobra. E vem dessa mata aqui? Realmente, vem dessa mata aqui. Agora, a promessa de asfalto é desde que vocês mudaram para cá, né? Desde que nós mudaram para cá, promessa de assalto e nada acontece. Como é que é morar em frente ao mato e numa terra como essa aqui e na frente do buraco? Olha, aqui ultimamente está tendo muita muriçoca por causa do mato, sapo, eu sempre acho sapo. Cobra? Cobra, lacraia, rato, não tinha rato, agora está tendo muito rato. Mas é porque o pessoal, eles vêm roçar, eles só roçam até onde a máquina vai. Como a Ceila falou, tem uma erosão muito grande ali, eles não entram com a máquina. A máquina não entra, eles não vêm roçar, então sempre fica esse mato aí. Então esse constrangimento é muito grande, ali vem enxurrada lá de cima, lá onde é asfaltada, ela acumula, então ela vem varrendo tudo que está aqui, ó. Quando chama o motorista de aplicativo, que ele chega ali na ponta, vê que a estrada de terra já cancela? É, às vezes ele já vem para cá, ele conhece a região e já sabe, olha no mapa, ele já sabe onde é que é, ele fala, não, ele já cancela para não vir por causa dos buracos. Qual que é o presente natal que os moradores queriam ganhar aqui? Asfalto, asfalto, dignidade, né? É isso que falta para a gente aqui. Dignidade. Dignidade. Olha aqui, mais um motorista tentando passar aqui, aí é dificuldade. Olha aí, ó, o motorista tem que ser habilidoso. Amigo, por gentileza, hein? Tem que ter muita habilidade para passar num buraco desse aí? Tem que ter, trabalhamos com entrega e gastamos mais de 20 minutos só para entregar aqui. Muito buraco? Muito buraco. Tá difícil andar aqui? Difícil demais. E aqui por onde a gente anda, a gente vê imagens que começam aqui, ó, de ruas cheias de buracos, sinais de quintúrio e lixo acabam sendo jogados aqui. E ali a gente vê, inclusive, o caminhão da coleta, né? O pessoal está passando ali, ó. Em algumas ruas é preciso muito trabalho e esforço do pessoal para conseguir coletar o lixo. Essa rua aqui de baixo, André, a RC35, olha a situação que está aqui. Você estava me falando que lá embaixo tem uma erosão ainda maior que essas aqui? Tem ainda maior. Em frente à minha casa, na porta, para entrar com o carro é a maior dificuldade. Quem não conhece o bairro e vai chegar aqui de carro, sofre muito? Sofre muito. Isso, buraco sempre desse jeito aqui? Os buracos sempre, se não está desse jeito, está maior. Quando chove o problema só aumenta? Só aumenta porque desce água aqui na rua inteira, a rua fica toda... Até o lixo que a gente coloca para poder diminuir um pouco a erosão, voa tudo com a chuva. A chuva leva tudo? Leva tudo. Vamos olhar aqui de perto, a erosão, até uma água parada tem aqui. Isso porque alguns moradores acabam jogando água aqui pela rua. Olha o tamanho dessa erosão, um mini poço aqui com água parada. Isso aqui pode provocar um acidente envolvendo moto, carro. E aqui pelas marcas de pneus aqui, com certeza já teve algum acidente aqui. Olha a marca de pneus aqui. E a gente descendo aqui um pouco mais, a gente vai ver também buracos e até o capim que cresce no meio da rua. Bom, a gente vê esse buraco aqui que tem restos de material de construção. E quem jogou esse material foi o Leandro, que está aqui com a gente. Leandro, é uma forma de vocês diminuírem a quantidade de buracos aqui na rua? Diminuir. Tanto a gente joga, o outro joga, para ficar mais facilitado para descer aqui. Porque a van escolar não consegue entrar aqui? Segue descer aqui. Se o carro for baixo, não entra? Não entra de jeito nenhum, pega, leva prejuízo, porque a estoura roda. E sempre, a pessoa leva só prejuízo nisso. Inclusive tem um motociclista vindo ali, André? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque senão não desce não. Bom, e ali a gente vê, André, a dificuldade agora. Olha só, tem um buraco muito grande ali. Tenho certeza que aquele caminhão não vai conseguir entrar aqui. É o caminhão da coleta da Comug. E olha ali, tem um buraco bem perto dele. Corre-se o risco. Olha aí, o funcionário vem até aqui para retirar o lixo que está no cesto. Olha aí, vai cair naquele buraco. Vai cair no buraco lá, porque tem um buraco aqui que está com a água que a gente mostrou agora há pouco. Olha a dificuldade até para caminhões, até para veículos grandes entrarem aqui. É assim que é feita a coleta de lixo aqui no Real Conquista 2. Olha aí, o pessoal tem que se esforçar muito, né? Porque o caminhão da coleta normal não entra. Tem que entrar com o caminhão basculante. E por causa dos buracos, é um sofrimento danado para quem trabalha na coleta aqui no setor. Acho que a partir desse ponto aqui, André, eu acho que o caminhão não desce mais, né? Eu acho que aqui não desce mais. Olha a dificuldade do caminhão da coleta do lixo. Aí não desce mais, né, amigo? Daqui para... não desce mais, né? Olha aí, o caminhão da coleta vem até aqui. Daqui para frente, o pessoal tem que descer, né? E ir lá pegar o lixo e jogar aqui, ó. Aqui na porta dessa casa, o morador até colocou uma placa de madeira para improvisar uma entrada. Olha aí, ó. Aqui do lado, nessa casa aqui também, André, tem a rampa, mas para entrar e sair com o carro aqui, o motorista tem que ser muito habilidoso, né? Aqui, um pouco mais abaixo, a situação vai piorando, né? A gente vai descendo aqui e vendo que o problema só vai piorando. Eu estou vendo o seu carro na garagem aqui. Para entrar com o carro aqui, só com a ajuda de Deus. É a terceira vez já que você vem e, infelizmente, carro não, né? Já está só o carro com o carro, porque toda vez que chove, é essa situação. E aí a gente vai colocando resto de lixo, resto de lixo, para ver se consegue entrar com o carro, porque... Para sair de casa, tem que encher de entulho aqui. Entulho. Quando chove, a gente fica ilhado. E olha aqui, ó. O que a Alessandra está dizendo é isso aqui. Só eu já estive aqui três vezes, fora outros colegas da Record TV. E olhando aqui, André, olha aqui, ó. Nessa parte aqui, o mato acaba sendo uma forma de conter a erosão. Sacos com entulho, sacos com lixo, pedaço de vaso sanitário. Tudo isso é usado aqui pelos moradores para conter a erosão que toma conta aqui desse trecho. Uma situação que preocupa os moradores, por causa da questão de segurança aqui no Real Conquista 2, mas que eles vêm cobrando há muito tempo a pavimentação das ruas aqui do bairro. Bom, a gente já mostrado a RC35, que é essa aqui, né? Que está complicada, cheia de buraco, mas essa moça está me dizendo que a RC30 está ainda pior? Está ainda pior. Tem buraco, os buracos estão enormes. Se a gente andar assim, a gente cai dentro dos buracos. O carro consegue passar por lá? Não consegue passar. Se o carro passar, o carro fica tombado, cai, nem moto não passa. Se a moto tentar passar, é capaz de cair dentro do buraco e ficar lá. A RC30 está pior que a 35? Está pior. Sério? Está bem pior. Como é que é morar num lugar com uma rua que nem pode passar carro? É tenso, porque daí não pode sair para baixo na casa dos vizinhos, não pode subir para ir no mercado, nada. Está tenso. Se chamar o SAMU, o SAMU nem desce ali. Se a pessoa estiver passando mal, a pessoa morre ali e se enterra ali mesmo. Então está complicado. Está complicado. Vou lá dar uma olhada. Vamos. Gente, o que é isso? Olha aqui. Olha aqui, até o cano da rede de água está exposto aqui. Está exposto e se acaso vier outra chuva, leve ele e quebra, acabou. O morador fica sem ele. Agora, carro não passa aqui. Nem carro, nem moto, nem bicicleta. Só a pé? Só a pé. E olha lá. E aí tem que ser por cima ali, olha. Olha aqui, até a pé é complicado da gente passar por aqui. Olha o tamanho da erosão que vai se formando aqui, de fora a fora. Aí do seu lado também, André, já tem até um pedaço da tubulação também que já está exposta. Ou seja, os moradores podem ficar sem água porque a tubulação pode se romper. E aí pronto, mais uma chuva e a gente vê isso aqui. Como é que é abrir o portão e dar de cara com isso aqui? É terrível, é terrível. Já aconteceu até de criança cair, machucar aqui. É muito difícil. Chegando agora a final de ano, a Sara vai fazer uma festa em casa, alguma coisa. Como é que fala, tem que avisar para os parentes, para os amigos o quê? Vai, tem que avisar que não tem como chegar aqui em casa porque a porta é desse jeito, né? Esses buracos. O carro já caiu aqui e foi muito difícil de tirar, então não tem como. Como é que é o nome da Sara? É Lúcia. André, olha a visão que a dona Lúcia tem. Olha do nosso lado aqui, quando ela abre o portão, olha a visão que ela tem. É uma visão de terra arrasada isso aqui, né? É verdade, com certeza. Natal está chegando aí. Se ela tivesse que pedir um presente para a prefeitura, pediria o quê? Oh, meu Deus, o asfalto, com certeza. Seria o maior presente da senhora. O maior presente, com certeza. E de todo mundo que mora aqui. De todo mundo, todos nós. O pedido da dona Lúcia e de todos os demais moradores aqui do Real Conquista 2, módulo 9, é ver isso aqui, transformado numa rua pavimentada ou nas ruas pavimentadas e nunca mais olhar para isso aqui de terra arrasada. Os moradores querem uma resposta da prefeitura e não mais uma promessa. Eles querem saber quando finalmente as ruas do setor serão asfaltadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho